Olá! Para todo mundo pra assistir esse vídeo, hoje eu trago aqui mais um vídeo de herpes aqui, então vamos começar aqui, do nível 6 desse negócio né, eu não vou no boss ainda, eu vou pelo nível 6, e eu estou com o controle desconfigurado de novo, peraí! Bom, beleza, agora eu configurei o controle aqui, agora tá bom, agora tá bonito, agora dá pra ir, eu acho, não dá ainda, eu não configurei direito, olha que bacana, olha que da hora, bonito! Finalmente, já enrolei demais, vamos lá, finalmente, o controle tá funcionando, ufa, pelo amor de Deus, demora tanto assim, nossa, já começou com fase de água, bicha, saia daqui, beleza, fase de água é o meu, meu satã, deixa eu baixar o som um pouco aqui, que tá alto demais pra mim, eu não consigo não ouvir nem minha própria voz, o da foto, tá, toma cuidado aqui, Eita, essa música de caverna pelo menos é bacana, tá tendo um bug gráfico ali embaixo, uma impressão, acho que é assim, um bugzinho gráfico ali embaixo, cuidado demônio, essa fase aqui ela não tem passagem secreta não, acho que é só ir pra frente e passar dela, ela é meio desgraçada essa fase aqui né, ficar com essas bolas aqui, só desviar por cima, Eu ia dizer isso, mas me calei, acho que aqui já é o final da fase, só entrar, oh positivo, puta vida mais que vive em positivo, tu tá bonito hoje hein, ah, aqui é a mesma, aqui é a mesma parte daquela caverna, aquela caverna no começo do jogo, que eu tinha que chutar esse negócio aqui, Que que é isso positivo, vai travar a mesma coisa feia, eu achando aí que positivo era computador bonito, mas não, não, Esse é o nosso famoso positivo O garoto que trava E aí? Tem que aprender a conviver Com esse cara mesmo, né? Ô, subscrito Como que eu vou desviar disso aí? Tem uma bola subindo ali Aí daí aqui tem o satanás ali embaixo Que isso, bicho? Esse jogo aqui exige muito da minha pessoa Tá bom Ai, seu peixe lixo Corre aí Esse peixe é um pouco assustador, na verdade Cuidado pra não pegar aquele outro ovo Senão eu tô morto Pegar aquele outro ovo lá Já era, bicho Já era meus bichinhos Já que eu não tô evoluindo eles, né? Então, dane-se Eles já poderiam estar na segunda evolução Nessa hora Mas é claro que não vou ficar evoluindo esses bichos aqui não Por causa que Isso não é a coisa mais importante do jogo, né? O mais importante do jogo é É você É você ter três deles aí Pelo menos na primeira forma Porque aí eles 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 atacam melhor Eles não ficam fazendo Coisa aleatória que nem o ovo faz Se for só um ovo vai ficar ruim Meio ruim você Usar três ovos, né? Pelo menos na primeira forma Você tem que deixar eles Dá pra passar aqui Fase passada Espero que o positivo não trave mais Né? Porque eu não curto muito essa desgraça de travamento Vou dar tudo pra mim Como sempre Tô nem aí pra vocês Bom, agora temos fases Temos essa fase aqui Que é uma fase do canhão Bicho, essa fase do canhão aqui É tipo o News Pro Mario Bros. Wii Só que isso aqui surgiu antes Ele tem que pisar rápido Dá pra morrer nessa fase, né? Se você cair ali nos cantos você morre Então cuidado com isso Aqui, eu vou entrar no canhão O canhão vai apontar ali E... Agora, eu nunca entendi Essas fases do canhão de verdade Tipo... Será que os criadores eles... Eles... Tipo, isso aqui é meio que... Tipo, seria meio que a Star Wars, né? Também Servir aí pra você ir pra outro lugar Só que... Tipo... Será que os criadores do jogo Eles esqueceram De... Esqueceram que... Que era pra isso aqui Mandar pra gente Pra cada um dos mundos Isso aqui pode mandar a gente Pra qualquer um dos mundos, né? Só que eu não entendo Qual que é o ponto disso aqui Vocês vão ver Vamos pro mundo 2, por exemplo Ó, vamos ser mandado pra lá Beleza? Beleza, vamos mandar pra cá Vamos ver só que coisa mais WTF Ai, pior que eu peguei um ruim Um dos dois é mó lixo Tem essas porcaria aqui de... Tem que ficar apertando essas porcaria de botão Vou chamar uma desgraça aqui Aí Agora é só apertar isso aqui Pá Aí, ó Tipo Não dá pra mim ir em nenhum lugar Só dá pra mim ficar nessa fase Não dá pra mim fazer, tipo Absolutamente nada Só dá pra mim chegar aqui E voltar de onde eu vim Então, tipo Qual que é o sentido dessa fase? Não tem nenhum sentido essa fase Que bela porcaria isso aqui Puta, a vida mais que vive Pior que agora eu não sei como é que eu volto Como é que eu volto? Só tendo 2 até... Até o... 7 Não me diga que eu fiquei preso aqui Ah, Marilê, desgraça Eu fiquei preso Sério mesmo? Porque é o mundo 7, tá vendo? O mundo 7 é de vulcão aqui Coisa desgraçada Ó, mas que injustiça Sério que eu não vou poder voltar pro primeiro mundo ali? Deixa eu voltar pro primeiro mundo, pelo amor de Deus Por favor, deixa eu voltar pro primeiro mundo Não, só tendo 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Por quê? É que eu tô preso nessa ilha agora E agora o que eu faço da minha vida? Eu não acredito nisso Eu tô preso nessa ilha mesmo Vamos ir visitando todos os canhões pra ver Se algum deles me manda de volta pra ilha onde eu tava Pô, puta falta de sacanagem Me mandar pra... Esses canhões aqui não me mandar de volta pra onde eu tava Ah não, o 2 Que é... De onde eu tô, bicho Eu posso voltar sim Erro técnico aqui Eu posso voltar sim Eu só fui pro memória O 2 O 2 que é o... Me faz voltar, né? Imbecil Comparte no botão aí Tá Então Isso aqui não faz nem... Essas... Essas fases não fazem, tipo, o menor sentido Elas existirem O único motivo delas existirem é só por eles existirem mesmo Tipo, não faz nenhum sentido WTF Bom, enfim Isso aqui não vai levar a gente a lugar nenhum Então eu vou voltar pra onde eu tava É muito, é muito sem sentir esse negócio do canhão É muito mesmo Os cara tava viajando legal Enfim, vou deixando esse vídeo por aqui E é isso aí, bicho Porque a próxima fase eu vou tomar no brioco, eu acho Então vou deixar o vídeo por aqui Falou e fui